Boa tarde meus amigos do canal, tá aqui o Manoelzinho, né? Manoel Vivo, vamos aí na batalha meus amigos, Glória de Deus, vamos tomar um baninho, né? Tirar aqui a chave da moto, botar aqui, da bênção que Deus deu, é dele, só faz cuidar, viu meu irmão? Só faz cuidar, o que Deus nos dá é só para cuidar, não é nosso, é para a gente cuidar, se a gente não cuidar, a gente perde, a gente tem que saber cuidar das coisas que Deus nos dá, porque senão a gente perde, viu? E olha aqui, que maravilha! Eita glória, coisa boa! Oh banho, abençoado! Queria tanto que vocês pudessem estar aqui meus amigos do canal, era bom demais que vocês pudessem estar aqui, poxa, e é bom demais na beleza! E é isso aí meus amados, que Deus abençoe vocês, que a gente venha sempre... Que a gente venha sempre estar com Deus, né? Entregar nossa vida a Deus, a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Que Deus fique com todos vocês, um abraço, em nome de Jesus. Amém!